Olá, meus irmãos, seguidores e seguidoras! Está no ar, nesta belíssima terça-feira, blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes e Badalo na Jogada. Nesta segunda-feira, teve início o Campeonato Feminino Adulto com duas sacoladas. Na primeira da tarde, o Imperador Galvez meteu 10 a 0 no Nava. Os gols do Imperador. Pâmela marcou 4, a Monique marcou 3, a Raíssa marcou contra, Raiane e Lilia fecharam o cachalho. Veja aqui no blog. Blog do Chico Pontes, Facebook do Chico Pontes, Diário do Esporte, TV Rio Branco, Cana 8.1, Rede Cultura, com Tony Muniz, Márcio Nunes, Jamile Romano, meus parceiros nesse jogo, Verágua e Peimobiliária, Araçupe, Superliga Amadora, Nédson Mendes, Líder Construções, Isadora Variedades, RM Construções, lugar de mulher, é onde ela quiser. Campeonato Estadual Feminino, começando nesta segunda-feira, de amarelo, o Imperador Galvez de Branco, o Nauas Esporte Clube, aniversariando 101 anos de história. Zero a zero, placar pacial. E Andi Veras, no apito. Primeiro cartão amarelo, tá aí, ó. Gol! Marcou! Entrou! Imperador Galvez, marcou o primeiro gol do Campeonato Estadual 2024. Imperador 1, 9 a zero. Gol! Marcou! Entrou! Segundo gol do Imperador, camisa número 9. Imperador 2, 9 a zero. Goleiro ainda está recebendo, agora massagem, depois do segundo gol. Gol! Marcou! Entrou! Imperador 3, 9 a zero. Vou dar uma voltinha aqui na arquibancada, para você ver o tamanho do público que viu nessa segunda-feira o Florestão prestigiar a abertura do campeonato adulto feminino. Está aí, ó. Fazendo selfie. Uma boa. Aí, legal, dando sinal de legal. Camisa do Flamengo. Beleza! Aí, ó. É o público desta segunda-feira, aqui no Florestão, abertura do campeonato feminino. Ali está seu Oziel e Dona Rita. Aí, ó. A filha Gabi está bandeirando o jogo. Filha do Oziel. Terminou! 9 a 0. Imperador Galvez, 10. 10 a 0. 10 a 0. A Pâmela fez parte dessa goleada, marcando 4 gols, né? Sim, 4 gols. Está bem com essa goleada? Estou ótima. Não podia estar triste. Depois de um bom jogo, uma boa partida, e aí podendo somar, fazendo os 4 gols na estreia do campeonato. E, graças à sua presença no time Sina Madureira, foi vista aqui pelos times da capital, e hoje você está aqui. Sim, para mim isso é gratificante, né? Poderia estar por lá, mas infelizmente não pude estar. Não teve o time. Mas aí, nem por isso eu deveria estar parada. Então, recebi a proposta aí, deixei-me toda a comissão técnica aí, de poder compartilhar esse momento com as meninas, e aí eu estou. Obrigado, viu? Bora, bora. Neila Rosas, 10x0, começou bem o campeonato. Graças a Deus, né? A gente começou bem, e a gente jogava com um time desconhecido, não sabia como é que é a equipe do Nauas, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um resultado bom. Trouxe grande jogadora, né? É, a gente, como já estávamos comigo há muito tempo, né? No caso da Monique, quando eu digo peço socorro, ela vem, e as outras a gente só incrementou mais um pouquinho, que a gente vinha observando há muito tempo, como elas jogam, e esse ano a gente, eu falei para o presidente do Galvez, que eu queria elas no meu time. Obrigado e boa sorte. Obrigado. Carioca Monique marcou três gols na estreia. Foi bem. Foi, mas poderíamos ter sido um pouquinho melhor, né? Teve alguns erros, eu perdi o pênalti, que é coisa que eu não erro, é difícil, mas errei. Me surpreendeu também. Sim, a todos, né? Mas a vitória veio. Com certeza. Saí com meus três gols, pude ajudar a equipe, e que agora a gente possa se preparar um pouquinho melhor para quinta-feira contra a Simbola. Parabéns. Obrigado. A Uberlândia é a técnica do Nahuas. Realmente foi uma goleada, mas você sabe a diferença que tem da estrutura do Chim da Capital para o interior, né Uberlândia? Sim, sim, a gente sabe as estruturas, né? Só que a gente não esperava essa goleada, porque a gente já vinha trabalhando, né? Essa situação. Tudo bom. Bom time, viu? E a gente não estava esperando essa goleada, né? Para a gente foi surpresa, mas a gente vai trabalhar, continuar trabalhando, né? E nada do que a gente colocou para as meninas foi que elas conseguiram executar, né? Que a gente colocou muita... Como a gente já conhecia o Galvez, né? A gente colocou para elas marcação em cima. E pelo que a gente viu, ficou meio que aberto, né? Ah, tá. Ficou meio que aberto, e quando fica em aberto, vê os gols. Então, foi por isso que aconteceu a goleada. E a gente vai trabalhar mais firme para quinta-feira a gente se erguer, né? E se continuar no campeonato. Obrigado, Beren. Fechou aqui! Na segunda sacolada de ontem, a Semurbe meteu 12 a 0 na parceria Grêmio-Chapuriense-Andirá. A Luana marcou 5, Celiane, Mari e a Isa marcou 4. O feminino tem sequência quinta-feira. Às 16 horas, Nahuas e Andirá. E às 18 horas, a Giripoca vai criar Arcebub e Imperador Galvez. Aí você pergunta, com essas sacoladas, o feminino virou vázia? Virou zona sem dono? Não! Não virou! Não virou! É que a Semurbe e o Imperador contrataram as melhores jogadoras da região e formaram os dois seleções. O bicho vai pegar! Blog do Chico Ponte, Facebook do Chico Ponte, Diário do Esporte, TV Rio Branco, Cana 8.1, volta já! Em qualquer lugar!